Hoje eu vou trazer um vídeo de como você construir, né? Meio que, né? Um chicken Um chicken Aí você vai poder personalizar o seu chicken Primeira coisa Você pode fazer o tênis, né? No meu caso eu vou fazer o tênis, né? Normal Na verdade, né? A patinha Aqui, uma parte da patinha está feita E se você fazer outra patinha Você vai poder personalizar essa galinha Se você quiser, né? Os dois pezinhos estão feitos Ó, mano, você vai começar a pegar esse bloco, ó Ó, vou ensinar como fazer, né? Um chicken gigante Mas não vai ser tão grande, né? Se não, né? Vou dar erro Cá, 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 cá no meu mapa Vocês estão ligados? Meu celular é uma merda Cá, cá, cá Vou fazer um chicken normal Ó, meu chicken vai ser rebaixado Se vocês quiserem, né? Fazer Mais uma altura, né? Se vocês podem Atrás, depois eu vou fazer Mais uma camada Né, pessoal? Aqui, né? Chicken, né? Não pode ficar rebaixado Porque a gente não é rebaixado No chicken, né? Só fica rebaixado Só fica rebaixado Quando cai uma bigorda Na nossa cabeça Tá aí o corpo do chicken Vai fazer a mãozinha? É muito mais simples Pega isso aqui Ó, vou fazer meu chicken Segurando a tocha Uma tocha Do chicken gun Aí, aqui, nossa, né? Vai ter uma arma Vai ter uma arma Vai ter um pouquinho Da metade da arma Ó, não vai ser uma pistola Deixa eu me dar Essa parte vai ser Nossa, pega isso aqui, né? Nossa Travadeira Nossa, pega isso aqui Ó, coloca aqui Tá pronto Só um Aí tem que fazer um Eu não vou Personalizar a migalinha Tá Pronto O biquinho é muito fácil Ó, que travadeira, mano Tá ligado? Mano, eu sabia já Isso é uma merda Tirei que o meu chicken Vai ficasse Lisinho Essa porcaria de celular Não dura nada Não dura nem um minuto Tá ligado? Não dura nem um minuto Tá ligado? Não dura nem um minuto O que é isso?